Música 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 Vou fazer uma parada aqui Rapidinho, peraí Música 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 Rápido Música 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 Resolver essa parada O que que eu tava fazendo? Esqueci o que eu tava fazendo Atualização Caso de agentes Para melhor experiência do jogo Desenvolvimento irá implementar melhorias do jogo Acordo com o feedback dos seus treinos de agentes Problemas conhecidos Ataques carregados Estrela Eclipse Há uma pequena chance De ocorrer problemas no modo multijogador Teatro meca-cha-cha-cha-cha Ó, não foi Evento Acenda 5 tipos de lanternas celestes Para obter gemas essenciais Compartilhadas entre os viajantes Evento da página web Lanterna Mixau Está esperando se está disponível Eu vou pro evento? Que evento é esse? Espera aí Espera aí Gente, confira primeiro A sua retrospectiva emocionante Ó, tem retrospectiva? Olá viajante Você teve uma aventura significativa no ano passado Agora... Eu joguei ano passado? Joguei ano passado Música Música Olá Não, mano Como que eu lanço? Música 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 o que é para eu conferir aqui o que é para eu conferir aqui o que é para eu conferir aqui para visualização de todos os conteúdos da versão 1.3 novos eventos eventos temático da versão ritual das lanternas foi isso aqui que eu tentei fazer e não consegui participando do personagem 4 estrelas 5 estrelas 5 estrelas 5 estrelas também olhei tem a espada em cortador de jade opa tanque nova exibição de informações pessoais seres vivos ah já tem gatito gatinho novos monstros dragarto tchau dragarto primitial tchau só das lanternas eu não entendi depois eu dou uma olhada mais calma cara já tem uma par de coisa tá aí o que que eu tava fazendo não lembro aqui não consigo aqui não consigo aqui não eu tenho que farmar eu tenho que farmar farmar ranking né mano eu faço a missão dos mundos dos mundos o que eu faço eu faço só essas daqui e aí e aí e aí eu tô só de falar com essa mina aqui a katerine eu ganho 350 uma chave é só isso já tá cadê ela cadê ela mano e aquela missão do prato eu pai sofri naquela de forma é só a 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 Volte com grande antecipação. Puta, nível 36. O nível 10. Ah, isso aqui eu posso fazer. Nível 15, esse eu posso fazer. Qual que é o nível que eu estou? Nível 13. Ó, nível 4. Eu não fiz nada disso aqui, mano. Ah, eu não tinha vindo aqui, velho. Não sabia. Olha quanta coisa eu podia ter feito, filhote. Tá. Bom, o bagulho é agora fazer missão para a gente subir de rank também, né? Não dá para continuar o bagulho. Certo. Certo, certo, aí está certo. Caramba, eu tinha uma parte de coisa para fazer lá. O que eu marquei? Esse aqui que eu marquei? Fale com o Katerina em mão dele. Mas eu já falei com ela, velho. Ué? Espera aí. Espera aí, vamos voltar aqui. Não. Vou falar com ela de novo. Eu tinha que ter falado com ela e ter saído do... Eu teleportei, né, mano? Devia ter saído do... Otra com o outro. A louco, ó. парá com a Watar em mão. I... Agora, nós estamos organizados por ex... mas é muito importante, Ben. Tudo o que você precisa fazer agora, sem mais... Ah, por que? Ah, e... Ah, então... Ah, eu perco? Floriano... 3 horas, velho. Você pode despachar alguém em uma expedição, em qualquer momento. E eles ainda vão poder se juntar em suas aventuras, se você precisar. Você também pode escolher o tempo para a expedição. Depois que seu amigo volta, apenas venha como sua aventura. Depois de tudo, com o poder épico, vem a responsabilidade épica! E, claro... Obrigada por sua ajuda. Ah lá, agora eu completei. Mas eu posso vir aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui. Tadá! A Barbara está aqui. Deixe a cura para mim. Olá! Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Xiangling. Eu sou chef de Liyue. Eu já testei. Tá, tem que... Tá, tem bastante coisa para fazer. Vamos... Onde eu tinha marcado aqui, ó. Que eu faço esse aqui. Tadá! 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 E a chave é uma peça que se perde quase Vem, meu irmão Ah, tinha bebido um pouco demais Fiquei com vontade de ver o que era E descobri que era um grupo de slimes E acabei sendo atacado por eles Entrei em pânico e fugi, mas perdi o caminho Demorei muito tempo para acabar o carro novo Achar o carro novo Então nesta manhã eu percebi a minha chave Que tinha desaparecido Ótimo, era um enorme, não sei por onde Começaram a procurar Bem, isso não é ruim Não é fácil não, hein O que ela aparece para mim, eu não sei Lucro de um especial de verão Duas garrafas por uma hora Achei É a chave Boa A gente fez uma Agora tem outra onde? Aqui Da 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Eu vou conseguir subir mais, né? Bem mais. Eu vou gastar muito dinheiro. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu vou gastar muito dinheiro. Eu vou gastar muito dinheiro. Nossa, dá para usar tudo. Fiat. Ah, dá para usar tudo isso aqui. não sei não vou usar tudo não uns 4 níveis vai resgatei alguma coisa alguém mais voz fala que eu consigo ai eu também consigo o máximo agora vai ter o level 40 beleza eu consigo aprimorar ela eu consigo acender esse bagulho eu não tenho ela também não ela também não falta esse bird aqui subiu os níveis ai né mano vou tentar dividir aqui não 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 ah tem mais uma aqui mais uma missão simples para vocês falar que é só falar com o maluco eu já vou lá vou fazer essas agora liberou aqui ó eu vou fazer essa daqui é muito longe caramba estou com fome meu pai do céu eu sou um cara que come demais como pode uma pessoa comer tanto assim vai destruir eu pensei que eu troquei uma formação oxe que mentira é é é é é é ai ai por que que eu fui para cima dele ai você ta ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho tem ai caralho ah olha tira flash em mim e ó ó ó ó ó ó Pronto! Ah, espero que ainda venha mais dois aqui? Não, 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 não... Poxa, eu peguei e não pegou fogo no escudo dele Foi? Foi Já tomei um golpe ali no final Tá bom? Não to perdendo nada aqui Me estranho não? Só para escalar Olha aquele maluco ali Acabei Eu vou ser mal Tá Não sei porque tinha um cara aqui, mas tá bom Vamos fazer uma parada aqui, peraí Eles estão um pouco fodidos, né? Agora deixa eu ver Ah não O que mais eu tenho para resolver? Mais uma só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vir, 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 Vir Viva Viva Ok deinen Viva 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 Caralho, que susto mano Vou acabar com esse cara aqui já E o que que eu tenho que fazer? Ah, é esse malucão aqui Ah, meu filhão Ah, meu filhão Ah, meu filhão Pulado Ah Tem palco perdido por aqui não? É Que porra é essa? Eu saio fora A parada que eu tenho que vir aqui O que que é esse aqui? Tem que fazer isso aqui também que eu não sei o que que é Ah Ah, isso aqui eu não posso fazer nenhum Então O que que eu posso fazer, ó Até agora eu não liberei esse ponto aqui Mais ponto pra cá Tá Tá, vamos fazer essa parada aqui As missão ali eu fiz todas, né? Então Agora eu tenho só Só pra fazer essa Missão lendária Tem essas daqui pra fazer, né? Tá Vamos lá A gente vai no ranking dezoito Vamos ver esse aqui Vamos ver esse aqui De cinco Aqui não Só tenho dois de vinte e cinco Aqui não Só tenho dois de vinte e cinco Aqui não Só tenho dois de vinte e cinco Quais são os elementos? Uma Quais são os elementos? Quais são os elementos? Um Com essa câmera assim ficou bem, hein? Um Um O que é isso? 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 Esse aqui eu tinha começado a fazer, né? Deixa eu ver aqui, tá perto de um teleporte. Onde que é? Onde que é? Onde que é a missão? Ore para desbloquear o selo triplo, como assim? E? Aqui. Aqui. Mano, agora eu tô perdido no bagulho. Não sei qual missão eu marquei. Esse aqui quebre o selo do cemitério, tá? Mas onde que é, velho? Aí você me fodeu. Você me deu o caminho dessa porra? Eu acho que é por aqui. Deixa eu ver. Não lembro. Eu acho que era pra lá. Que isso? Eu acho que era pra lá. Ah, é? Caralho. Desveio de todos os golpes. Vem. Como isso é possível? Hum? Como isso foi possível? Ou esse prova ab____ do cubo? Eu acho que toda cemitério segura a vez mais teme nós por uns conectar o líquidão ou não adeusou, por cente? Tem sido zoom无a. Daleistva. Que foda AC, assônia e��osu porque é muito feliz. gilê conforme eu carne. Me acha um называется certamente? Um número acabado. Não sei Liberty emun. Não sei. Não sei quem pode ter esse razão Skill. Olha qual mesmo sömire eатов. Acho um дом passapão. Isso tudo. Onde que era aquela bagaça? Não, não é pra cá. Não lembro onde era. Não lembro onde era. Eu já vim aqui? Mano. Não sei se você ficar parado. Aí. Não custa ficar parado? Deixa eu ver que eu congelei. Deixa eu ver. 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 Importante. Aqui mano. Com certeza que é por aqui. Vamos lá. Onde que era? Só se for aqui. Vamos lá também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. não lembro de onde é o bagulho velho aqui eu tô ligado que não é só se for ali, aquela bagacinha ali caralho, não decorei o mapa, mas não é não é mano, falta ver velho como é que eu morri? cadê? eu vi um aqui eu vi na árvore pra pular ali eu vi um aqui agora só preciso achar o outro que eu não sei onde tá ver se eu enxergo o outro aqui é o mesmo? é o mesmo mesmo carinha é o mesmo é o mesmo é o mesmo é o mesmo Tá certinho hein Tá certinho hein câmera Puxa, cadê ele? Foi lá, entendeu? Bom, não é aqui a parada do bagulho Eu não lembro onde é Não faço a mínima ideia Então Vamos fazer o seguinte Ah é Ah é, isso aqui eu concluí as aventuras diárias Quatro né Uhum Qual a minha recompensa? Oh, você não deve ter Exce Isso é um token da equipe de graça Nós recebemos muitas novas comissões Se você completar o suficiente comissões cada dia A sua aventura handbook mantém um record de quantos aventuras você completou Comissões cada dia Comissões cada dia Você é mais do que bem-vindo Depois de tudo E por favor note Que ajudar um amigo de aventura Para completar uma comissão Também conta para sua Eligibilidade Para uma recompensa diária Comissões cada dia Nós encorajamos você a trabalhar ativamente com seus queridos aventuristas Tá Tá Interferência de amizade Ah, faltou o tomatinho aqui Eu vou fazer uma parada Que eu estou sempre esquecendo Vou liberar esse ponto aqui Estou sempre esquecendo dele Eu acho que você não pode continuar com mim Porque é bababê Bebem Eu acho que eu preciso subir mesmo, não tem como não O que é que eu vou fazer? um mausão aqui perdido parece ser bom hein só tem mais aquele não é só isso beleza então fizemos mais essa paradinha aqui a missão lá do bagulho eu não sei onde é alguma coisa aqui não fiz nada mano concluo uma expedição tá sendo o personagem para nível 3 para fase 1 ah 3 personagens eu fiz 2 só ah preciso falar com o cara da alquimia beleza boa lembrei disso vou pegar esse ovo aqui estilo assassino squid olha o maluco da alquimia onde era o maluco da alquimia aqui ah pressione para ver a função da conversão pressione para ver a lista de receitas e aí e aí e aí e aí e aí o certo não tem nada e aí e aí e aí e aí não tem absolutamente nada olha essencial e rocha e aí 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 Se nós pudermos fazer isso, devemos ser capaz de... Essa deve ser a sua alquimista. Isso é certo. Por que não dê-la a você mesmo? Você vai ficar bem. A procedura é, na verdade, muito simples. Se você está interessado, eu posso te mostrar as básicas. O que? Pra que que serve essa porra aqui? Poção, 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 poção... Até o fortalecimento de arma... Até o fortalecimento de arma e... O que eu posso trocar? O que significa que se eu fizer com ela... Matar de fortalecimento de arma... E... ... E aí Ah, entendi Vou pegar o bagulho de arma aqui Ah, entendi 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 Ah Eu fiz Ah 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 Boa 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 Por que ela está bloqueada? Entendi Vai dar aquele cadeadinho ali Ah, entendi, tá Foda-se E agora eu já preciso acender ela, refinar não tem como 144 E aí E aí E aí Aqui está mais forte Foda-se 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 Ah, eu completei mais um aqui Foda-se 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 Nível de Mundo 0 A partir do nível 20 Tá Tá, vamos ver se a gente tem outra missão aqui Vamos pegar, o que que a gente tem que fazer não Pera aí O que eu quero fazer? Isso aqui é longe pra caralho Vamos fazer isso aqui Aí depois eu vou liberar os Bagulho de teleportar Teletransporte Do futuro O espaço tá ruim, mano Vou colocar esse teclado O teclado aqui ficou zoado Tanto jogar pub Na época eu jogava pub Tragou o teclado O dia desse teclado O tab O espaço dele não funciona Quer dizer, funciona mas não Perfeitamente O dia desse teclado Hum! O que é que é para fazer? O que é que é para fazer? É... é mais assim É para falar com ela? O que é essa parada? Pera aí deixa eu pegar uns livros aqui irmão Um par de livros aqui moscando eu vou pegar se não tem Ah, isso é mais assim Meu pai tem vários mas muito lindo Esse livro velho Para pegar? Olha que que serve esses livros É que é para eu ler mesmo Ah É que é para eu ler mesmo Ah Eu soube falar com ela lá Ah Se você está comprando um livro, por favor registra-se no log A parte restrição não está vendendo nenhum livro Oh, é você, pequena cutie É muito bom ver você É muito bom É muito bom É muito bom É que é essa O que eu recomendo é tudo na área de restrição, que não é... O que é com o seu somente o som? Oh, certo. Você gostaria de ver o Guia de Devat? Eu acho que seria bastante útil para você, como um viajante. Oh, parece que você acha que podemos dar uma olhada? Ah, é claro. Eu acho que eu posso tentar encontrar uma cópia do livro. Não é isso Lisa's job? O que ela quer dizer, eu supos... Oh, meu amor. Isso é infelizante. A nossa cópia está sendo compradora. Com isso, se você pensar, muitos dos nossos livros estão agora no tempo. Uau, está o Paimon imaginando coisas? Ou está o ar em aqui, de repente, se sentirá muito? Tanto um dor. Eu vou sair para trazer esses livros não retornos de volta. Se você gostaria de pegar suas mãos naquela cópia do Guia de Devat... Uh, Lisa parece muito escuridão agora. Você realmente é uma consideração de cutie. Vamos ver... Primeiro, podemos ir para... A souvenir de casa. É chamado de Vida Come a Glória. Então... bom tá vamo recuperar uns livros devolve o livro ai pilanta cutie you're here let's begin shall we hello marjorie any exciting new items and stuff why so surprised today is such a special day it's only natural that i'd want a soup since we came all this way why don't we put our official business to one side for a moment all work and no play makes life terribly mundane well if it's a souvenir you're after you're in the right place i'm sure you'll find something or you could let your new friend pick something out for you yes yes let us uuuh cadê a porra do oh solo this pair soft puffy and very comfortable certain to make a little girl well in this case a woman look quite adorable after all they're the same kind worn by toy dolls they're practically a badge of cuteness bloomers i'm sure to attract some strange looks if i dress up like a small child in public do you have some strange hobby you're not telling me about you sure can't change again once you've made your mind up this is a historical relic retrieved from some ruins by one of the adventurers guild sure there's a bit of wear and tear but my goodness this is one of the three lost scrolls that make up the northern border wind investigation you sure can't change again once you've made your mind up my my you clearly know a treasure when you see it this is a work of unparalleled significance for the research of ancient people's understanding of the goodness is that the time marjorie one last thing oh so you're a fan of the gallant lady vanessa that's a two why didn't you say so for example this lion's tooth pendant with hmm oh my goodness i do apologize i got so excited when i didn't know that book was overdue even though i take it with me i can't believe i did well yes lisa i will be lisa let's go and find the next thank you i guess i'll post an expedition at the adventurers guild welcome to good hunter table for two three oh my apologies please sit wherever you like so we're gonna eat first and bring up the book situation why of course the stress of work really takes the work is that bad huh huh you're far from camera huh why don't you order us something cute why don't you order us something cutie this seems like the sort of staple bar food you'd find at the tavern it has an extremely strong flavor so drinkers love it because they can actually taste it are you sure can't change again once you've been oh why don't you what do you druga good hunter signature dish you sure hmm finished ordering hmm tem que sentar hmm beautifully tender and cooked to perfection no wonder it's their signature dish it's a shame I can't have more oh hi my soul time is getting on let's have a little chat with you can you tell me something else can you tell me something else can you tell me something else hmm no thank you we're quite satisfied but I'm afraid I must have poor brisket I'm sorry I hmm 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 she means the book you borrowed oh of course I came straight to the restaurant after I borrowed it and completely forgotten that I even I'm so sorry Lisa I will bring it to the live hmm okay then right on to our neck opa this is our final call for the day welcome uh couples are our specialty let ah yes now which book was it that has the line a date without flowers is a date without room why it just so happens that I would my kindest cutie some flowers for miss Lisa what what the flowers over there in the corner but don't touch them with your bare hands you you want them you're sure it's just the Lisa you sure the 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 dandelions are one of I know what you're thinking come to think of it miss full you sure dandelions they actually sell dandelions they have a refreshing scent Ok time to get back to business Donna. Do you know? Back to business Once again, we see a top the pale princess and the six pygmies bring a Oh O que é isso aí? O que é que é que é que é o ladrão de livros? Oh, não se preocupe sobre isso. Tanto que eu seja uma biblioteca, eu coloco uma marca elemental única em cada livro. Quando a Lisa começou a tomar sua trabalho tão sério? O que? Elemental? Use seu site elemental para procurar informações. Ué, sumiu? Ah, entendi. Então, Dona não fez nada. Não é da receitação. Quem quer esses livros? Hum... As traças elemental são muito feitas, mas eu posso dizer que o típico o levou além das cidades. Você deve ver também, certo? Vamos seguir a trilha e ver onde o típico... O cara é os caras, maluco. Nível 43, nível 5... Nível 42, nível 54... Nível 43, nível 4, nível 54, nível 54, nível 54, nível 54, e depois eu vejo isso. Opa, primeiro né Opa, primeiro né O que é isso? Está brilhando aqui, olha o ferro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem uma missão de mundo aqui para fazer O que é isso? 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 Tá bom, mano. Esse que tá de sacanagem comigo Esse que tá muito de sacanagem comigo A gente vai fazer isso? Ah! 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 Ah, shit. Using elemental sight You can even detect magick. Follow the flow of magic to find the- Why is it inside of inc Curiosity? These can't is worth it! At the total Optimus Tchau, tchau. O peito mora dentro de ruínas? Vamos, gente, tem algumas coisas... Por favor, não saibam para... Isso parece muito mais capaz de ser o trabalho de um livro que não é tão amigável. Estudar livros é difícil o que o Hilly... Tudo que eles usam livros para é manter o seu campfire. Isso é mais capaz de ser o que a Ordem do Abyssa está fazendo. Também, há uma capa elemental na entrada. Parece o resultado de uma magia de abyssa. Uma magia de abyssa. Uma abyssa? Como vamos romper isso? Não se preocupe. Se você pensar... Por que é isso? Faz um livro. Branca de neve e os seis anões. Uau! Então, isso é o que a Lisa gosta quando ela está... Não tem. Não tem. Tá, não tem. Então, vamos... Colocar o gelo pelo... Eu não joguei com ele ainda. Com ela, né? Com ela. E aí, qual a pegada? O que é que eu pego aquele livro? O que é que eu tenho que ir agora? O que é que eu tenho que ir agora? Lá? O que é ninja? O que é ninja? O que é ninja? 30.000 horas de voo. O baú ali. Já vou ali. Ah, mas a moral... aqui eu já passei não? não passei? passei o que eu faço? entendi o que eu faço para ligar aquela bagaça fica lá mano tá, peraí Ah, tem que entrar aí Doído, hein? Ah, tem que entrar? Urine por um pouco choque Ah, tem um gelinho ali, é 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 Ei, olha, é um gelinho ali, Lisa foi bem-vindo Nossa, papai Oh Oh Não Ah 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 Puta, cara chato, velho Ah 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 O que é isso? Tanto você insistir em conspirem Tanto mais razão para lhe dar isso Depois disso, ele contém o segredo Huh? O que você está fazendo? Consci... Hum Hum Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line This is why I call it troublesome more. We'll just need to find the book ourselves. It should be around here somewhere This guy didn't even die Otherwise Otherwise what are you telling me you have even I would have probably have needed Then again as I said it isn't from the restricted section, and it doesn't appear to have yeah It seems like just an average storybook As far as my duties as a librarian go my troublesome work since this book has piqued your interest And why don't I let you borrow it? There's no time limit for you I will register you as custodian rather than borrower. This is an exclusive privilege reserved for trusted citizens only Exclusive privilege? Excuse me. Are you in some way dissatisfied with my work? Good you're amenable to reason then I do wish I could keep you by my my work here is done. I'm going back. Don't forget to register at the library when you have a spare moment It's a car. I'm going back. I'm going back to the library when you have a spare moment And I'm going back to the library when you find a spare moment But I'm going back. I'm going back. Ah I'm going back. I'm going back. I'm getting back. I'm right. I'm going back. I'm on my screen e aí e aí e aí a caliza e aí e de novo e aí E aí E aí Obrigado. 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 E tem o guia. Pronto. Há várias formas de obter experiência de aventura e elevar o ranking de aventura para concluir várias missões e buscar bônus. Tá. Ajuda a aumentar o seu ranking de aventura após aumentar. Beleza. Consegui bastante coisa. Mais um. Esse aqui. Tá. Ajuda. Ajuda lá. Ajuda. 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 Eu mato os caras que vão ficar voltando Fica a ideia desse maluco aqui Eu pego aqui o lado Eu pego aqui 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 Achei que aquela parada lá ia me... Achei que aquela parada é só que se sente a poder de Geo? A sua conexão com os elementos é tão diferente do que o vision-bearer. Seja agora em Lila, que foi governado por o Geo Archon. É por isso que as statues aqui parece um pouco diferente. Se você nunca esquece de usar seus poderes animal, você pode simplesmente se tornar uma estatua de 7 e monstata. Eu vou lá? Entendi Aqui ó, ressona com Joe Agora eu troquei minha Agora eu troquei minha E não arrombado Ai deixa eu só Vamos aqui né, vamos investigar Por que? Ó, peguei um arco louco Tem mais nada aqui? A minha casa não tem Por que eu não consigo entrar na casa? Não consigo subir Tem uns cara para aquele lado Tem um baú ali Que eu quero ir lá ver Beto que você não pode continuar comigo Uuuu papai que da hora Que que acontece? Eu queria essa bagaça Aqui ele faz o que? Não sai nada Fica aqui Fica aqui Fica aqui Filho Alexandre Filho Itens Baú Itens Baú Itens Esse bagulho que nós gosta Vaúo perdido Asapim Tem alguma coisa Nova O que que é? As a dutiful maid would Let's spark things up a little God, I didn't know what's going on O que é isso? Ela não tem nada para mim E aí I'll race you there Push the fuck Tem um bagulho lá em cima Ahn que mais, deixa eu ver uma parada aqui Eu peguei uma voz nova, tá, beleza Beleza, beleza Isso aqui é o evoluir né Beleza, taxa crítica fejurada Beleza Beleza Não tem limite de ataque não 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 Não ferma Ok Beleza Não tem limite de ataque não não o dele também não tem o dela também não tem o dela eu subi em um tempo há bastante tempo para trabalhar vou pegar esse aqui também esse aqui do lado né o lado que é primeiro eu quero explorar uma bagaça aqui que eu tinha visto cadê 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 já sumiu subiu 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 ah aquela ali ó lá naquela casa ali mano eu vou acompanhar eu tenho que deixar sem ferro demora demais vou passar aqui pegar alguma coisa vai lá naquela casa lá nossa esse bagulhinho azul aumenta mais ainda vai 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 a sério? não 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 deu certo não deu certo mas eu faço cadê a casa? perdi a casa de novo tá aqui eu não tenho com quem então eu não tenho com quem vem um pouco mais perto, você foi um garoto e aí eu tô tomando choque e aí esse aqui é novo vem aqui mano esse golpe dela é muito apelão e aí e aí e aí e aí e vai ficar brotando quantos aqui mano? infinito o bagulho e vai ficar brotando Volta lá Caralho que da hora mano Olha isso velho Muito louco em Olha o bagulho de fotografia E agora minha vida está em uma espada Agora minha vida está em uma espada Vou pegar essas flores aqui Vai para onde? Vamos lá 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 Mais 30 Máximo maluco Um pacote dado por um comerciante Eu tenho que fazer o que? A porra desse pacote Eu faço o que aqui? Ok Eu preciso subir Ah, eu acho que eu tenho que pegar o elevador, entendi Aí, entendi Pau ali Fazer de cara com Pelo de transporte Mano, se falar que esse jogo não é bonito, velho A moral Caralho, tem muita coisa para explorar O que que tem aqui? Isso Não, filhote O que é? O que é? O que é? Super, irmão Como é? Deixa eu pensar. Por favor, vá direto em frente. Onde está? Falou de pra porra Onde está? Aperol Escambeca Basta Fou No Tengo No eu não quero saber pra que que serve essa porra aqui esse poder isso não é nada tá, eu tenho que subir lá não vi o que a gente vai fazer, vou por aqui não, 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 ai, caralho não vi, não vi, não vi, não vi vou fazer atenção na estamina burrão eu fui lá é, eu tinha que usar, mas eu tenho bastante dessa porra de fogo ai alguma coisa eu precisava dela mano, que fome caralho que da hora velho o malucão ali é novo não vi e ai derrota lá ou derrota esse cara aqui toma aqui mesmo né mano toma aqui mesmo e aí puta que pariu, é três logo, é sério mesmo ai vocês erraram velho você está indo por um pouco de choque é o tempo é o tempo é o tempo é o tempo vem um pouco mais perto vai daí ai meus queridos mano eu não consigo fugir do arrombado pera ai pera ai O que é isso? não consigo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Acabou. E aí E aí E aí E aí E aí e a e aí a e aí ó ó ó ó ó ó e aí pega dois não pega Peguei. Vai sim, cara. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém.